olá meus amigos do canal 100% MacGyver estamos aqui mais uma outra vez hoje eu vou estar mostrando ali é tipo assim como você carregar a sua bateria sem ter um controlador de carga é bem simples e bastante funcional tá estou mostrando isso aqui ó para essa abertura de vídeo o meu disfotador de bateria dá 18 amperes isso daqui ó aqui estou usando aquela ponte retificadora com diodo né estou usando esses esses capacitores daqui daqui é de 30 UF né o resto é tudo de 25 UF tá aí dando carga aqui nessa bateria essa bateria aqui ó eu comprei ela usada né o cara vendeu o carro dele aí ela ficou guardada na casa dele paguei nessa bateria aqui 50 conto eu fui ela é de 21 do 8 de 2018 ela é bem né e daí quando eu medir a tensão dela tava em 6 volts só que ela não tinha corrente alguma aí eu tava vendo os vídeos aí de como fazer esse negócio aqui aí eu fiz e ela tá ficando boa tá boa ela fica em 12 ponto quando ela tá de boa assim é ela fica em 12.5 a outra que eu tenho ele fica em 12.9 né é mas assim futuramente eu quero comprar aquele analisador de carga né pode ver como é que ela tá por dentro dela se ela tá boa não tá tá certo mas enfim tá aí agora eu quero mostrar ali o como você com você carregar a sua bateria sem o controlador de carga aqui o controlador de carga ali ó aí eu vendi para o cara mas eu vou ter que tá eu vou ter que tá fazendo outro eu pensei em comprar um já prontinho mas é e eu quero fazer entendeu não quero eu não quero comprar não beleza a bateria ela tá ali no chão ó esse fio esse fio esse fio grosso aqui vem lado do painel ó ó é bem simples você vai ligar o teu painel solar na sua bateria direto ali né só que se você não pode ligar direto né porque um painel desse aqui de 150 watts ele vai mandar para sua bateria 19 a 20 volts aí você pode é você pode queimar as para a cadeia pontinela então se colar com uma lâmpada de 12 volts em sério é bem simplesinha ó é uma lâmpada de carro você ligou aí já era a liga em série quer ver vou tá mostrando aqui ó ó ó tá zerado né quer ver eu vou tá ó a carga dela como é que tá deixa eu ligar aqui e cadê a ponta vermelha preta desse negócio aqui ó é bem simples você pode comprar aí um painel solar de 150 watts e compra aí uma bateria de carro né seja nova ou seja usada né depende aí o seu bolso é mais é você tiver dinheiro para comprar o controlador de carga de 6 um aí baratinho de 50 real você compra mas quando você não quando você não tem cachorro ou se caça com um gato né aí ó e funciona quer ver a bateria tá em 12.5 né e os pontos 6 eu vou apoiar agora aqui ó quer ver a liga que a luz ela vai ela vai acender ali ó acendeu né ó quer ver como é que ela sobe pão 12.7 né Ó e aí ó está vendo ele vai subindo ele vai dando carga eu quando ele tiver bem que a carga que ela tiver uma carga boa a luz dá fica fraca tá agora se ela tiver sem carga a luz ela fica bem forte aí E conforme ela vai enchendo de carga, a luz vai ficando bem fraca. Quando ela estiver cheia de carga, a luz fica bem fraquinha. Aí você sabe a hora que ela está com carga, que a luz fica fraca. É o mesmo sistema de você dar carga em bateria de carro, ou ligando lâmpada 110 em série com uma ponte retificadora. Você liga uma lâmpada de... Não pode ser lâmpada LED não, tem que ser dessa lâmpada aqui, de filamento. Aí você é de 60 watts. Aí você liga em série e vai dando carga na bateria. É o mesmo sistema, é bem simples de fazer. E aí está dando carga, belezinha. Tranquilo. Conforme ela vai enchendo, ela vai ficando mais lenta. E a luz ali, ela vai ficando fraca. Beleza? E se você quiser fazer, você pode fazer. Você comprar um painel de 150, você não vai pagar caro não. Painel de 150 watts, aí você vai pagar na faixa de uns 300 e pouco. Se você for comprar aqui, né? Se você for comprar aqui, agora se você for comprar fora, você paga menos. E aí você faz, né? Se você comprar um controlador de carga melhor. Tá certo? Tá certo? É um... Coisinha que é bem simples, ó. Qualquer um faz. O painel que vem de lá, a luz. Beleza. Beleza, meus amigos? Se você puder dar uma força pra nós aí, deixa o seu like e inscreva no canal aí, tá? Pra modo de você ver os próximos vídeos. Falou, meus amigos? É nóis. Tamo junto. Fui. 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 Amém.